SORVETES GELADINHOS Era uma vez um pequeno e lindo barquinho E esse pequeno e lindo barquinho estava navegando lentamente pelas águas do oceano Quando de repente, sem aviso, veio um terrível temporal de vento As ondas enfurecidas começaram a levar este barquinho em defesa De proa popa, de proa popa, de proa popa, de proa popa e de proa popa Puxa que surra ele levou E então, um grito se ouviu Mas não havia socorro para esta pobre embarcação Apenas um homem permaneceu a bordo Um tocador de trombone chamado Gerson E agarrando seu querido trombone contra o peito Ele deu um salto violento para fora do barquinho Indo cair nas águas geladas E o pobre tocador de trombone Começou a lutar por sua sobrevivência Contra o oceano impiedoso Mas o oceano sempre vence porque Um oceano nunca esquece Então, veio o amanhecer E achando que ele era um deus Eles o proclamaram rei E desse dia em diante Podemos ouvir o cantar Se você quiser ver A hip-localidade É o que você conhece Como você conhece Por que, come along Me é o único lugar que você vai ver Jackson A slip-horn King of Polaroos Aqui ninguém trabalha Eles não pensam Música É tudo que eles fazem E o homem que faz o cantar É o cantor que todos devem encontrar Jackson A slip-horn King of Polaroos E quando ele joga Esses lindos Láxas A hip-localidade Eu quero dizer A island E os nativos Todos chan Ongy, Ongy Ant Ongy, Ongy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe, mas vocês podiam me dizer o caminho para a Flórida? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL